A gente volta com a leitura do livro A Gênese segundo o Espiritismo e hoje é um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guillaume e hoje a gente vai falar sobre fósseis, o que são fósseis e por que eles são tão importantes Bom, um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece consiste no existirem em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas Como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, a data que lhes assina a Gênese E em nota, ele faz duas notas sobre essa parte do texto, que são as seguintes Fóssil, do latim fossilia, fossilis, derivado de fossa e de fodere, cavar, escavar a Terra É uma palavra que em geologia se emprega designando corpos ou despojos de corpos orgânicos de seres que viveram anteriormente às épocas históricas Por extensão, diz-se igualmente das substâncias minerais que revelam traços da presença de seres organizados quais as marcas deixadas por vegetais ou animais O termo petrificado se emprega relativamente aos corpos que se transformaram em pedra pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos Todas as petrificações necessariamente são fósseis Mas nem todos os fósseis são petrificações Nos objetos que se revestem de uma camada pedregosa quando mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias como as do regato de Saint-Saint-Alyre perto de Clermont, no Auvergne, França não são petrificações propriamente ditas porém simples incrustações Os monumentos, inscrições e objetos produzidos por fabricação humana esses pertencem à arqueologia E na outra nota diz o seguinte Sabemos que as primeiras formas de vida bactérias e algas azul esverdeadas surgiram há cerca de 3.500 milhões de anos e há 570 milhões de anos as plantas e os animais complexos começaram a se desenvolver Continuando, ele fala Entre os despojos de vegetais e animais alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância sem que isso lhes alterasse a fórmula a forma, desculpe, de matérias silicosas ou calcárias que os transformaram em pedras algumas das quais apresentam a dureza do mármore São as petrificações propriamente ditas Outros foram apenas envoltos pela matéria no estado de flacidez São encontrados intactos e alguns inteiros nas mais duras pedras Outros finalmente apenas deixaram marcas mas de uma nitidez e uma delicadeza perfeitas No interior de certas pedras encontram-se até marcas de passos e pela forma do pé, dos dedos e das unhas chegou-se a reconhecer a espécie animal a que pertenceram Bom gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima Tchau, tchau